sexualismo é super perigoso vamos falar aqui da Brickman da Brickman ele gostou do corte, ele gostou do corte a Brickman finaliza com o seu namoro e ponto Brickman fala aí, o que você quer saber da Brickman ele nem conhece a Brickman cara, a Brickman ela se concentra em um egocentrismo que se chama Educoff que é um maluco que é 100% egocêntrico trabalha pra cacete pra ser também é uma das coisas que ele mais faz é trabalhar que é o que eu te falei de você esquece tudo da tua vida e trabalha em você mesmo que é o que ele faz, todo dia ele acorda pra trabalhar pra ele e pra ele ser ele e conseguir tudo aquilo e infelizmente quando eu mudei pro Estados Unidos, eu fiquei um mês na mansão e teve esse acontecimento da treta gigantesca e que ninguém sabe, porque eu nunca falei sobre isso, tá sendo a primeira vez que eu tô falando sobre o assunto de forma formal entre aspas, foi culpa minha a treta toda que aconteceu foi porque o Edu falou não quero esse cara na mansão eita porra, vai até tirar o cigarro daqui porque... tu não pode estar fumando no corte que rende? às vezes o cara vai entrar aí e vai falar nossa, tem uma churrasqueira um cara fumando um cara bebendo quem é esses dois aí? vai, até o cara de você, mano ele falou eu não quero esse moleque na casa porque eu nunca fui da Brackman Brackman é do coffee afro em Portuga e tem os agregados ali secundário Danilo Matheus o próprio Renato que também já foi por um tempo mas sempre foi esse grupinho de quatro pessoas o John entrou também no final ali pra trabalhar nos Estados Unidos com a galera e tudo mais e o John falou pô, se o Gabo sair eu não vou estar aqui aí o Rabicó falou a mesma coisa aí o Rabicó tinha mais boca e eu não tenho essa moral de esculachar alguém independente do nível de jeito que ela te trata até porque ninguém nunca me tratou mal mas independente do jeito que ela te trata eu não falo mal de ninguém se eu vim aqui e ver que você é um bosta eu não vou falar isso em outro lugar porque não me agrega em nada então tem o lance que eu acabei de falar que é egocentrismo que todas as pessoas que estavam ali são egocêntricas pra caramba são pessoas que se amam muito se pudessem tivesse um pau de 28 32 centímetros colocava na própria bunda porque são pessoas que se amam de verdade elas estariam felizes pra cacete com se amar muito o problema de se amar muito não é o problema se amar muito é você não querer que o outro se ame tanto essa que é a parada que a gente só enxerga o defeito do outro que é o nosso próprio defeito ou algum defeito que a gente já conviveu e ali tinha muita briga de egocentrismo que acabou que eu que não tinha nenhum egocêntrico eu não tinha pra mim eu fazia tudo pra todo mundo eu quero gravar Danilão o que tu quer gravar eu quero gravar tu pulando na piscina e bater na cara no azulejo vamos gravar isso eu não tenho problema nenhum porque eu vim pra somar na tua vida e eu quero que as outras pessoas somem nas outras vidas também e ali infelizmente já tava num nível eu vivi na Brackman Londrina também eu convivi com o Afro em momentos depressivos do Afro pra cacete onde ele teve eu não vou me aprofundar muito nisso porque já é sobre outra pessoa mas teve problemas super difíceis ali e a treta toda o enredo todo começou por causa de mim porque o cara falou que não queria o outro moleque falou eu quero e eu não queria estar ali porque minha mina tava vindo no mês seguinte eu só queria estar ali por um mês mesmo pra pegar um apartamento pra mim tá ligado e acabou virando esse alvoroço todo horrível eu pra mim não existe muito certo e errado da vida porque depende do que você aprendeu na tua vida e do que eu aprendi na vida então temos conceitos diferentes então não sei muito distinguir o que é o certo e errado porém eu Gabriel nunca quis falar sobre isso porque é um tema que é ruim são pessoas que só agregaram na minha vida ambas ambas as pessoas tanto as que as pessoas falam mal as outras falam bem são pessoas que só somaram em carreira em estudo em pensamento de vida em jeito de viver em convívio em bando então eu não tenho muito esse lance eu não tenho como falar mal de ninguém não tem uma pessoa mesmo uma pessoa um cara que trabalhou comigo em 2014 que me roubou eu vou falar mal desse cara amém eu vou falar mal eu vou falar mal